Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Murder Mystery Opa, tô torto No Roblox E, mano, acabei de acordar basicamente, então perdoe qualquer coisa, tá? É, sou inocente e... Pelo jeito eu não vou... Opa! Pelo jeito eu não serei impostor tão cedo, talvez? Não sei Bom, vamos lá galera Vou pegando as moedas aqui como de costume Que susto, mano, apagou a luz, cara Olha, eu achei que eu tinha apagado... Alguém morreu! Não, 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 não! Calma Calma Ó, ó Ó o perigo Ó o perigo Quem que deve ser, mano? Quem que deve ser? Ó, aparentemente não é nenhum desses daqui Não, é assim, gente, é assim, ô louco Imagine Imagine que não vai ser Bom, eu vou pegando as moedas aqui E eu não... Pior que até agora eu não escutei uma facada Não escutei uma facada Mandei um aê-aê pro pessoal ali Porque eu tinha esquecido de mandar Porque eu entrei já gravando, entendeu? Tá, faltam... Faltam mais algumas moedinhas Mais uma Ok, terminei as moedas Opa! Ali! Ali! Assim, deu pra ver mais ou menos, entendeu? Mas... Mas deu pra ver Tô gravando sim Muito obrigado a todo mundo que tá participando Vamos escolher um tema lá Vamos escolher um tema não Vamos escolher uma... Um mapa aqui, ó Ó, eu ganho... Mano, eu acho muito da hora que eu ganho muita, muita XP Quando... É que eu também sou elite, né? Elite ganha muito mais XP Agora... Vamos jogar a Biolabor Vamos jogar isso aqui, ó Isso aqui Ó, a comunicação corporal aqui, galera Mas da hora É... Uma coisa que eu tava querendo Só que pode ser... Vamos ver Eu vou juntar bastante, galera Mas eu tava querendo comprar poder Eu tava querendo comprar poderes aqui, ó É... Pra quando eu ser o... O Murder Tem uns poderes muito da hora, entendeu? Porque, assim O que eu tenho É esse... Cadê? Ah, é? Não mostra Mas o que eu tenho é de ver a pegada no chão, entendeu? É de ver a pegada no chão de cada um Só que eu queria algum outro, entendeu? Ó, ó Ó, e o medo? E o medo? E o medo? Beleza Tô seguro Tô seguro Calma Calma A pessoa vem assim Comigo Eu já... Eu já... Eu já fico esperto, entendeu? Eu já fico esperto Porque senão Eu não consigo nem ver É só uma facada Ó Vou desviar, mano Tem muita gente ali, entendeu? Se for um deles ali Alguém vai ver E daí... Sei lá Às vezes pode falar Ou às vezes vai ficar correndo dela Daí eu vou saber Mas eu vou me separar um pouquinho Porque... Né? Aí a gente tem mais visão do mapa aqui Ó O carinha ali Não pulou em mim Então pode ser que Ele não seja Mas o impostor O Mario não matou até agora Ó, aquele dali tá jogando em primeira pessoa Pode ser aquele dali, hein? Pode ser aquele dali Porque ele tá... Na verdade ele tá jogando assim Ai! Mano, bem na hora que eu pausei Bem na hora que eu apertei ESC Não é possível Foi bem na hora que eu apertei ESC Quem que foi? Quem que foi? Esse aqui não foi Esse aqui não foi Olha lá Olha! Foi ele Errou Errou tiro Ai, 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 ai Agora, hein? Errou tiro de novo Vai sair pulando Travou na parede Desviou Eu vou ativar isso aqui, ó Olha! Errou Marreu Marreu Até falei marreu Bom, agora a arma sobrou Quantos faltam? Pior que um tá paradinho, né? Eric is my hero Pra quem não sabe Tem umas pessoas que pegaram essa camisa aqui É uma curiosidade, galera Se eu não me engano é isso Posso estar errado? Posso Mas enfim Eric is my hero Na verdade, se eu não me engano Eric É o Eric Que era o Dono do Roblox Ou o CEO do Roblox Alguma coisa assim É Às vezes pode ser a mesma coisa Não sei se lá fora eles Falam de alguma maneira diferente Mas Ele faleceu E aí eles Aí eles criaram essa camisa Como uma forma de Uma homenagem Entendeu? Coincidentemente é igual meu nome Aí tem gente que usa Isso pra Né? Usar por causa de mim e tal Mas Na verdade Na verdade Essa camisa É o É em homenagem Ao Dono CEO Membro Do Roblox Que faleceu Uma pena, né? Bom Inocente 10% pra ser um impostor Eles Uma coisa que eu achei interessante No No Murder Que geralmente tem em outros É que não tem nada Que eu me lembre Né? Não tem nada Que venda Assim Pra você Ter mais chance De ser impostor O Murder Na verdade Eu sempre fico falando impostor Né? Mas tudo bem Savante Não sou Joe Joe Eu não sou Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Se escutar uma facada Não sou eu Eu vou passar pegando as moedas Né? Eu sempre passo pegando as moedas Galera Por causa do seguinte Porque se eu ficar paradinho Num canto Esperando o Murder Acaba ficando meio Sem graça Entendeu? Ai 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 Então tipo Eu vou passando Pegando as moedas Entendeu? Procurando o O O Murder Porque Porque daí Dá Assim Não fica Não fico parado Entendeu? Não fico paradinho Não fico paradinho Ai 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 Tá ali Tá ali Tá ali Olha aí Tá ali 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 Vou pegar todas as moedas Calma É ele ali Ó É ele ali Sai Vai matar o Savante Calma Calma Mano Ele tá ainda atrás de mim Tá ainda atrás de mim Olha ele Ele Corre 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 Savante tá alagado Coitado Meu Deus Corre 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 Não 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 Calma Vou tentar dar um olé nele Vou tentar dar um olé nele Não sei se vai dar certo Eu vou pegando as moedas enquanto isso Mas ele pode tacar a faca É isso que eu tenho que ficar esperto Ó Ó Não Mano Nossa Eu jurava que não ia pegar Cara Mas demorei pra fazer a curva Mano Nossa O bicho foi atrás de mim mesmo Mano Cadê o xerife Cadê o xerife Cadê o xerife Cadê o xerife Mano Ninguém deu um tiro Ninguém que morreu Dropou a arma Não era eu Não Não era eu Eu era inocente Nossa Que maldade Gente Ah Outro que morreu Olha lá Não consegui Não consegui nem matar Olha lá Não era o xerife também Xerife Ó Quem deve ser o xerife Ó Olha onde esse Tá escondido Mano Nunca que eu ia saber Que ali escondia Olha Agora esse cara começou a correr Meu Deus do céu Que manca Ninguém Deu um tiro Olha lá Ó Ó Essa é a xerife E abandonou os inocentes Abandonou os inocentes Eu estou indignado E deu um tiro Pra assustar Pra assustar Pra assustar mesmo Olha lá Ó Pra assustar Esse mapa aqui é da hora Research Facility Vamos ver como Vamos ver como que vai ser Mano Serei Serei O impostor Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Serei o impostor O murder na verdade O murder Não é impostor Pode ser impostor também Né Porque Olha lá Nem parece um xerife Mano Um xerifinho De buenas Entendeu Parece que nesse mapa aqui Pelo que falaram Na verdade Eu acho que É Na verdade eu lembrei Tem um lugar aqui Onde identifica Quem que é o murder E tem um teleporte Também né Ah Eu vou morrer Não Não morri não Calma aí Ó Ok Não é ninguém aqui Eu vou me teleportar F Não Oxe Não foi Ai Tá ali em cima Tá ali em cima Que isso Matou geral Matou geral Ai Mano Calma aí Vamos com calma galera Vamos com calma Ó Matou de novo Já deve ter dropado a arma Matou muita gente Já deve ter dropado a arma Esse aqui eu sei que não é Ai Ele tava seguindo ele mano Não Não acredito nisso Bom galera Olha só Eu juro pra vocês Que eu encerrei o vídeo E eu virei Xerife Ah não Ah mano Eu não acredito nisso Cara Levei tanto tempo pra ser xerife E a pessoa saiu Que triste né Bom Vou encerrar o vídeo novamente Ah não Galera Eu sou o assassino Eu encerrei o vídeo pela segunda vez Porque eu tinha sido xerife E alguém quitou Vocês viram? Isso vocês viram E agora eu sou o assassino Finalmente mano Eu não podia sair do jogo Sem ser o assassino Bom Vamos com calma aqui Vamos com calma Eu vou matar esse cara aqui ó Porque ele me matou Várias vezes Calma Calma Ah não Mano eu Mano eu passei a faca Eu dei o ataque Como que não pega? Quando os outros são assassinos Me mata de longe Quando eu sou assassino Eu tenho que Chegar na nuca da pessoa Ah Que tristeza rapaz Que tristeza mano Mas enfim Espero que tenham gostado desse vídeo Vou encerrar pela terceira vez Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça De deixar seu feedback nos comentários Se vocês quiserem mais Murder Mystery Só deixar um feedback positivo Não se esqueça De participar Das minhas redes sociais Twitter, Instagram E tem o Discord também Que eu chamo por lá Pra jogar Beleza? Então muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço Do Eric Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go Just let me go And let me go Just let me go Obrigado.